Como é possível que essas pragas os evitem e venham somente sobre nós? Esse Deus faz claramente uma distinção entre o nosso povo e os hebreus da Fertari. Não podemos desanimar. Porém, você conseguiu fazer uma fornada garrige? Eu não fiz nada, senhora. Foram os hebreus que mandaram. Como é que é? Vem, manda avisar que todos os escravos devem voltar imediatamente ao trabalho. Então os hebreus não poderão ir ao deserto... De maneira alguma, não permitirei. Os Dez Mandamentos